Bora para os 5 produtos baratinhos que merecem destaque, que precisam ser conhecidos Ah, enfim gente, sabe aqueles baratinhos que realmente valem a pena? Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce, já deixa aquele like aqui pra mim se tu gostas desse tipo de conteúdo por aqui E é claro né, bora te inscrever, ativar o sininho de notificações Bora gente, bora bater o nosso 1 milhão aqui no YouTube E já sabe né, estamos presentes também lá nas outras redes sociais A gente tem conteúdo muito diferente, muito incrível e um conteúdo também muito objetivo Lá no TikTok, Instagram e Kawaii, tô esperando vocês por lá E os links ficam aqui no box de descrição Se por acaso tu saires daqui do YouTube e fores lá me visitar nas outras redes Bora me dizer Joyce, vim do YouTube que eu vou amar saber Aí é uma coisa muito importante que eu nunca falo né Também estamos presentes gente no YouTube em versão YouTube Shorts Então já sabem que estamos aí em todas as redes sociais Tô te esperando com muito amor e com muito carinho, tá bom? Vamos lá então Gente, primeiríssimo produto que eu preciso te mostrar hoje A gente tá falando de Rio Grande do Sul aqui né Aliás, eu estou falando do Rio Grande do Sul aqui pra vocês Então eu quero começar mostrando pra vocês Estes produtos que são o mesmo produto Só vai mudar a fragrância tá, pra que vocês entendam bem aí Que são gente, um creme específico Um creme hidratante específico pra áreas ressecadas E gente assim ó, isso faz muita diferença Tanto pra quem tem pés que precisam dessa super hidratação E que tu não estejas aí numa época né, do ano fria Mas que tu precisa dessa super hidratação Cotovelos, joelhos e pras mãos também Ele vai servir maravilhosamente bem Porque ele tem toque seco Deixa eu mostrar aqui no zoom pra vocês Os produtos são estes aqui ó É o Monange creme hidratante pra áreas específicas Este aqui que eu tô mostrando pra vocês Ele tem 50 gramas, ele tem óleo de abacate Com vitamina E na composição E ele tem gente, uma fragrância Ai uma fragrância maravilhosa Ah deixa eu mostrar a textura né Eu acho importante Que aqui no Youtube a gente gosta de ver né A textura dos produtos A gente pode ficar um pouco mais de tempo batendo papo né E enfim ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu tenho essa região aqui gente Das minhas mãos no inverno Bem ressecada sabe Então gosto demais deste tipo de produto aqui Esse aqui gente não chegou a custar 11 reais tá Eu comprei, eu não me lembro se eu comprei na Panvel Ou na Droga Raia, Drogazil né Pra quem não tem Droga Raia eu sei que Drogazil É da mesma rede Mas ele também tem na fragrância ó gente Dessa daqui ó Que é de macadâmia De óleo de macadâmia com vitamina E também E também é uma fragrância Ai gente é muito maravilhosa Nossa eu tinha escolhido antes um deles né Que agora eu nem me lembro qual era Eu acho que era de abacate Que eu tinha dito que era melhor Que eu já tinha sentido a fragrância Mas não gente Ambos são sensacionais tá Eu vou te dizer assim São produtos baratinhos Que realmente mereciam Ter um destaque muito maior Produtos baratinhos Que as pessoas deveriam falar muito mais na internet Porque realmente merecem Bom o segundo produto que eu preciso te mostrar Que é um produto baratinho Incrível E que traz assim gente Somente benefícios pra saúde É este produto aqui A espirulina da Denavita Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí no zoom Por causa da iluminação Mas ó Esta daqui É a espirulina da Denavita Eu consumo esse produto Já vou contar pra vocês os benefícios dele Mas eu consumo esse produto Sempre 30 minutos antes das refeições São duas unidades por dia que a gente consome Mas assim gente Eu sempre consumo 30 minutos antes do almoço E 30 minutos antes do café da tarde Isso é a minha maneira tá De consumir Por que? 30 minutos gente Porque a espirulina realmente Ela é indicada pra ser consumida Antes das refeições tá Então dá esse tempo assim Porque vai te ajudar muitíssimo E no que que vai auxiliar tá Ajuda na prevenção da anemia Reduz o colesterol e os triglicerídeos Ajuda a controlar os níveis de açúcar É fonte de aminoácidos E favorece o ganho da massa muscular Pra quem faz aí atividades físicas né Mas pra quem não faz também É incrível esse produto Apoia o processo de emagrecimento Possui ação anti-inflamatória Ação anti-idade A gente trata maravilhosamente bem da nossa pele Favorece a disposição E ainda auxilia demais o intestino Então realmente é um produto assim ó Incrível Eu encontrei o meu Essa minha espirulina aqui No mercado livre tá Eu deixei pra vocês No box de descrição O link de onde eu comprei Que é dessa marca Dena Vita Gente assim ó São Eu indico pra vocês Aquilo que eu conheço tá Muitas pessoas me perguntam assim Ah Joyce Mas de outras marcas eu não conheço tá Eu tô indicando pra vocês Aquilo que eu conheço Que eu testo Que eu aprovo E assim gente Não sou só eu que estou consumindo tá Minha mãe também está consumindo O Jone também Então pra que vocês saibam Que realmente é um produto incrível Eu sei que um potinho desse daqui Não chega a custar 30 reais E tem umas promoções lá Que eu comprei Nas últimas vezes que eu adquiri Eu comprei em umas promoções Que sai mais ou menos Uns 80 reais Se eu não me engano Três potes 80 e alguma coisa Eu vou deixar os links aqui No box de descrição Caso seja do teu interesse Esse tipo de produto E acho gente Que deveria ser muito mais divulgado Porque a gente realmente precisa De produtos naturais Assim né Então como é um produto natural Eu vim aqui Indicar pra vocês Bom Agora um creme hidratante corporal Gente Esse creme hidratante corporal É incrível Tem em duas versões A de 200ml E a de 400ml E eu digo pra vocês assim ó Por que que as pessoas Não falam nisso aqui Muitíssimo na internet Por que que as pessoas Não divulgam Por quê Porque esse produto gente Ele é aquele produto Que por exemplo Quem tem a pele Extremamente ressecada Vai amar Quem tem diabetes E precisa daquela Super hidratação Nas pernas Principalmente Nos braços Sabe Esse produto aqui É sensacional Eu vou colocar aqui ó E ele é realmente Uma manteiga tá São manteigas E não fica pegajoso É muito gostoso E hidrata demais É esse produto aqui Da Neutrodina ó Gente ele mudou A embalagem tá Ele não vem mais escrito Comfort aqui Mas é este aqui mesmo ó Neutrodina Body Care Intensive Continua sendo vendido Só mudou a embalagem Mudou isso aqui E ó Só pra vocês verem ó São manteigas Que suavizam A textura da pele É dermatologicamente testado E este produto gente Inclusive foi indicado Pela minha dermatologista Então por isso Eu achei incrível Que ela me indicou Um produto baratinho E que eu realmente assim Vejo resultados maravilhosos Eu tenho aquelas canelas gente Que chega a ficar esbranquiçada Sabe Sensacional esse produto Bom Já estamos acabando tá Faltam só 3 produtos Pra eu acabar esse vídeo aqui Então fica comigo aqui Gente esse produto aqui Por que que não é divulgado? Esse gel de limpeza facial Da Nidys De vitamina C e retinol O que que é isso aqui? Isso aqui é maravilhoso Custou R$26,90 Quando eu comprei ele Faz pouco tempo que eu comprei Então por isso eu Tô dizendo os valores aqui Que eu me lembro Ele vem 120 gramas de produto E é maravilhoso Ele é um gel de limpeza Com uma fragrância ótima Ele limpa a pele Remove a oleosidade E ao mesmo tempo Deixa a pele hidratada Tem vitamina C e retinol Na composição dele Ai gente por favor né Por que que as pessoas Não divulgam mais produtos assim? Pessoa revoltada aqui No vídeo de hoje né Antes de finalizar Eu vou mostrar um creme facial Que eu deveria também Falar nele assim gente Eu acho que um dia sim E outro também Porque ele é incrível tá Ele é este produto aqui Da marca Epile O Lumiere O Lumiere gente Ele é um iluminador facial Com vitamina C E com fator de proteção solar 18 Ele tem 30 gramas de produto Só que ele não tem só isso aqui dentro Ele tem óleo de rosa mosqueta Na composição Ai gente assim ó Fragrância maravilhosa Ele vocês encontram Tanto em farmácias Quanto no site deles tá Lá no site de Epile Eu inclusive vou deixar pra vocês aqui Tudo no box de descrição Tem cupom de desconto lá no site Então se vocês quiserem Adquirir esse produto aqui Ele tem assim ó gente Ele tem diversos outros ativos Eu não vou ficar fixando somente Neste produto né Mas ele é sensacional Peles oleosas Vocês vão amar utilizar esse produto aqui Não peles extremamente oleosas Mas peles oleosas Ele fica muito gostoso E peles mais ressecadas As peles mistas gente Ai Esse produto aqui Pra pele mista então É sensacional Ele deixa hidratado na medida E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo deixa sequinho Sabe que eu sei que é isso Que as peles mistas Como a minha Buscam Durante o inverno E as vezes até no verão né Que a nossa pele fica mais ressecada Produto sensacional Ai esse produto aqui Deve custar uns 30 reais Tá Mais ou menos isso Não passa muito de 30 reais Esse produto ali Pra finalizar Pra fechar esse vídeo Com chave de ouro Eu preciso mostrar esse produto aqui Que também gente Eu não sei como é que não falo nele Toda hora na internet Que é o esfoliante labial da Nides Ele vem assim ó Desculpem a embalagem tá gente Mas eu guardo as embalagens Pra saber e dizer pra vocês O que que contém no produto né Mas então já vou contando aqui Ele é um esfoliante labial da Nides Ele contém cristais de açúcar Semente de apricô Manteiga de carité Contém vitamina E Óleo de coco E manteiga de cacau Na composição E olha gente Que coisa mais querida Eu paguei por ele 10 reais e 28 centavos tá E exatamente É a coisa mais maravilhosa isso aqui Ó Ele é um esfoliante labial Que vem assim nesse mini pote mesmo E olha só gente Vocês conseguem ver Até a textura dele ó É uma textura bem esfoliante Bem maravilhoso Só que ele deixa hidratado sabe Tu pega assim um pouquinho Com o dedinho E aplica sabe Vai esfoliando os lábios assim Até se desfazer bem Todos os cristalizinhos Depois tu lava o teu lábio E hidrata Faz isso antes de dormir Umas duas vezes por semana Que tu vai ter aí os lábios Durante todo o inverno E verão também gente Sempre bonitos Hidratados Incríveis e maravilhosos E eu espero muito Que tu tenhas gostado desse vídeo Se tu gostaste Desse tipo de conteúdo aqui Se ele foi útil pra ti Se tu conhece mais pessoas Que mereciam saber Sobre esses produtos Que são baratinhos De farmácia A maioria deles Lembra de compartilhar esse vídeo Envia pro WhatsApp Pra esse amigo Pra essa amiga Pra que todo mundo Venha fazer parte aqui do canal E bora gente Bora compartilhar os vídeos Bora compartilhar esse canal Pra gente bater aqui O nosso um milhão No YouTube Tô assim gente Nossa meu coração Realmente Tô muito emocionado Aqui Enfim Vou fazer um vídeo aí Falando pra vocês Do nosso um milhão O quanto nós caminhamos Pra chegarmos até aqui Lembrem que todos os links Gente Ficam aqui no box de descrição Dos produtos que eu adquiri Recentemente também Da espirulina Fica tudo aqui no box de descrição Mas já sabem né A espirulina por exemplo É só jogar lá no Mercado Livre E espirulina da Denavita A Thumb deixa escrito aqui pra nós Espirulina da Denavita Pra que vocês encontrem facilmente No Mercado Livre Espero muito que você tenha gostado do vídeo Deixou teu like registrado Te inscreveu no canal Ativou o sininho de notificação Então um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau